Muito bem, a TV Jesus Lima está aqui com o prefeito Welder de Jurema do Piauí para falar a respeito do Campeonato Municipal da cidade de Jurema no ano de 2019. Boa noite, Welder. Boa noite. Olha, a gente fica muito feliz com a forma como se encerrou esse campeonato no município. Agradeço toda a organização, aos times que participaram, agradecimento especial à torcida que veio, que vibrou, que fez o espetáculo assim ficar mais bonito. Então, obrigado a todos e tenho certeza que, como um grande apaixonado pelo esporte, cada dia a gente vai estar trabalhando para incentivar e para desenvolver o esporte na nossa região. Muito obrigado a todos pela participação. Muito bem, esse foi o prefeito Welder da cidade de Jurema. Está aqui na final do Campeonato Municipal, um campeonato municipal que teve muita garra. A equipe que venceu, a equipe das Caraíbas, uma equipe que venceu na garra. Quanto um bom time que era o time de Jurema. E se notou também, Welder, que a população do Jurema é um apaixonado pelo esporte. Você também, como um apaixonado pelo esporte, investiu, fez um belo campeonato. O que a gente viu aqui foi pessoas apaixonadas na beira do gramado e que duas equipes que lutaram bravamente para conquistar o título. Sim, aqui, essa parte do esporte, é muito gostosa de trabalhar no município de Jurema, porque o povo realmente gosta. É um pessoal que participa, que se envolve e que faz com que aconteça um espetáculo bonito igual esse. Onde todo mundo assistiu, vibrou e foi um jogo muito gostoso de ver. Onde Caraíba se sagrou campeã, merecidamente pela raça e pelo esforço que teve. Muito bem, esse foi o prefeito Welder do Jurema do Piauí, a TV Jesus Lima, que está presente no Campeonato Municipal do Jurema. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.